Boa tarde minha gente, eu vou aqui agora colocar alguns videozinhos bem simples, bem curtos para você que tem o desejo de estar dando seus primeiros acordes no violão com algumas musiquinhas bem simples, vamos começar aqui aprendendo aquela música eis que faço novos todas as coisas, musiquinha de dois acordes primeiramente vamos identificar aqui no violão as casas casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 cordas a gente conta de baixo para cima, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6 cada corda dessa tem um nome né? Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi os dedos nós vamos trabalhar com dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 então essa primeira música que nós vamos aprender ela é bem simples, bem prática como que nós vamos aprender esses dois primeiros acordes que é o Lá maior e o Ré maior nós vamos tocar essa música inteira com esses dois acordes, bem simples, bem básico como que vai ser isso? como eu já falei com os dedos né? dedo 1, dedo 2, 3, 4 casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, essas casas são separadas por esses ferrinhos que se chamam trastes então 1, 2, 3, 4 e daí por diante, cordas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre contando de baixo para cima então o que nós vamos fazer para aprender o Lá maior? o dedo 1 vai vir na corda 4, casa 2 dedo 2, corda 3, casa 2 também e o dedo 3 na corda 2, casa 2 então todo mundo junto aí na casa 2, esse é o acorde de Lá maior, desfaz, faz ele mais uma vez, para você gravar bem, faça bem devagarinho, bem tranquilo e o acorde de Ré maior que o dedo 1 nós vamos colocar na corda 3, casa 2, você só vai descer aqui ó, do Lá para o Ré você vai descer uma corda, o dedo 2 na corda 1, casa 2 e o dedo 3 na casa 3, corda 2 ó, então pode identificar aí ó, dá uma olhadinha, 1, corda 3, casa 2, 2 na casa 1, corda 1, casa 2 e o dedo 3 na corda 2, casa 3, maravilha, próximo vídeo nós vamos pegar aí como fazer a batida dessa música e vamos cantar a música, uma boa tarde para você, fica com Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.